Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, inicio agradecendo a todos vocês e também aproveitando para convidar aqueles que estão conhecendo o canal pela primeira vez para assistir alguns vídeos e se gostarem do conteúdo do canal, inscreva-se no canal, também ative o sininho, porque você ativando o sininho você não perde nenhum conteúdo do canal, sempre que eu postar algum vídeo, algum trabalho novo você será notificado, tá bom? E hoje eu vou apresentar para vocês nesse vídeo um trabalho que eu vou fazer em cima dessa madeira aqui, eu acabei de achar na rua, tá? Ela tá agora já tá aberta, eu passei na serra, mas é uma madeira que foi queimada uma parte dela, tá? E quando eu abri aqui ó, ela tá intacta, essa aqui é embuia, uma madeira boa, excelente madeira para trabalhar também, uma madeira um pouco macia, tá? E eu vou acrescentar algumas outras madeiras, como por exemplo, essa aqui ó, a madeira que já tá machetada, essa aqui, tá? Ó, essa aqui também, nessa madeira aqui eu tenho peroba rosa, embuia, marfim, eleger aqui na lateral, e esse pedaço aqui de dentro faz parte dessa mesma madeira aqui, tá? Só tá um pedaço menor, ok? Então, eu peço que vocês acompanhem esse trabalho para a gente no final ver como é que vai ficar essa caixa. Vou ver se eu faço uma caixa um pouco maior, tá? Fazer um trabalho um pouco diferente. E agora vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando aqui o trabalho da caixa, é nessa etapa aqui agora, eu já separei essas madeiras aqui, que eu já tinha apresentado no início, e mais essa aqui agora que eu, que eu cortei, tá? É uma pérola rosa, uma tonalidade bonita, eu vou cortar 30 cm dela aqui, ó, e essa aqui eu vou abrir no meio, vou dividir em duas, em duas para fazer a lateral da caixa, tá? Começar cortando essa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, nessa etapa aqui agora, eu vou colocar as dobradiças, tá? Vou fazer os cortes aqui na serra de bancada, fixar ela na parte de baixo e depois faço a fixação da tampa. Vamos para a serra então. Bom pessoal, o corte já foi feito, está certinho. Vai encaixar justinho, vou passar uma cola aqui. Música 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 Bom pessoal, caminhando aqui para a finalização da caixa, eu vou montar aqui essas divisórias. Música 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 Música